Música Na sessão do dia 11, o vereador Nunes Coelho apresentou um vídeo na tribuna para apontar diversos problemas na Praça Monsenhor Silva Barros, a Praça da Eletro. Olha aqui, olha onde as pessoas, esse palco aqui, onde as pessoas, os cantores subiam para cantar suas músicas sertanejas, para apresentar aí as bandas culturais do nosso município, está aí abandonado. A guia quebrada, a grade toda enferrujada, olha a calçada cheia de buraco, colocaram aqui um tapete verde, não sei se posso chamar de tapete, ao invés de plantar grama, que é, que traz qualidade de vida, né, uma coisa natural, não. Colocam um tapete aqui, não sei quem foi, o prefeito colocou isso, né. Ao invés de colocar grama, plantar grama, coisa natural, uma coisa que traz vida para as pessoas, não. Olha a situação, olha a situação. O povo de Taubaté não aguenta mais, não quer mais ver essa praça do jeito que está aqui, porque essa praça pertence ao povo, pertence aos tabatianos. Segundo o vereador, já existe um requerimento solicitando melhorias no local, mas nada foi feito. Está lá o Poder Judiciário de frente do Poder Judiciário, está lá aquela situação, uma praça abandonada, as pessoas que utilizavam aquela praça não podem utilizar mais que o que é abandonada, cheia de mato, cheia de lixo. E eu apresentei um requerimento solicitando o Executivo para que providências sejam tomadas, mas até agora, até neste momento, o requerimento que eu apresentei vem a resposta, com média tradição, com média prática, os requerimentos que vem. Já está em cruz na programação da Secretaria para as devidas providências. Isso é uma coisa automática. E o povo de Itaubaté não quer mais nada automático. Ele quer a realidade, fato, concreto.